Música Eu gostaria de transmitir nesse momento Dois sentimentos O primeiro sentimento é que estou morrendo É como cristão Eu tive nova oportunidade E aí não foi uma escolha minha Escolha dos meus pais De ser batizado aqui Nesta catedral do Pazinho Talvez aquele fosse o primeiro hábito Afirmativo dos meus pais Que a partir dali Abriram para mim O caminho da fé em Cristo E o caminho de seguir os ensinos Os princípios da Igreja da Pazinho É óbvio que Um pouco por mês de nazismo Aquela opção Ouve aos meus pais No entanto Já da opção minha Quando eu tive nova oportunidade de me casar Para ir ao patrimônio Eu estudi exatamente A catedral do Pazinho Para marcar Aquele momento muito importante Da minha vida Portanto Como cristão Eu quero trazer aqui Um depoimento De grande emoção Realmente Quando a gente Se lembra Como era Estava na catedral Quando a gente vê Como é que ela ficou hoje Essa beleza Inenarável Aliás Só quem tem a oportunidade De visitar E ver com os próprios olhos A nossa catedral É que pode ter Ideia Da sua beleza Da dimensão Dessa obra De restauro Que foi feita A partir de vestimentos Do Ministério da Cultura Do IFAM Do Governo Federal Então como cristão Eu quero Transmitir aqui A minha emoção Meu orgulho Orgulho De ter a nossa catedral Em Salvador Orgulho De ser O primeiro no Brasil Outro sentimento Que Eu quero expressar Nesse momento É o sentimento Do prefeito O prefeito Que tem O dever A responsabilidade De cuidar da cidade De enfrentar Dos problemas Dessa grandiosa Capital Cidade De três milhões De estudantes De muitas Desigualdades De desafios Permanentes Cidade que Sempre Nos coloca Diante De mistérios Que somente Quem aquece Que sabe Dizer Que é ser Soltão E acima de tudo Que é ter a oportunidade De trabalhar E cuidar Da nossa cidade Aqui nós estamos No oração Do centro histórico De Salvador A nossa cidade Sem dúvida alguma Se diferencia Do Brasil Pela riqueza Da sua história Da sua cultura Das suas tradições Do jeito de ser Do seu povo Eu digo turismo Porque Se de um lado Eu sempre repito Há O elemento Da fé Há o elemento Da gente Perpetuar A nossa fé Os ensinamentos Isso não faz Para o outro Há um elemento Importantíssimo Para a nossa cidade Que é exatamente O elemento Da valorização Do investimento No turismo A partir da preservação Do nosso patrimônio histórico Nós Um pouquinho Sintem Na verdade Nesse prazo No curto Dos últimos cinco anos Podemos presenciar A recuperação Do clé Do voto De São Marcelo Da igreja De São Domingos Logo aqui a frente Da igreja Do Paz Que foi o último evento Participando juntos Agora da catedral Em breve Espaço de tempo Onde provavelmente No começo Dos próximos anos Com palavras Do próprio domínio Estaremos Também entregando A Salvador O Palácio A Reino de São Paulo E a Prefeitura Tendo O grande prazer De participar Humildes Com uma pequena Porém Verdadeira Singela E uma contribuição De oração Mas não fica apenas aí Porque nesse momento O Centro Histórico De Salvador Está recebendo investimentos De reparificação Da sua infestrutura urbana Que superam Os 200 milhões de reais Ele é um compromisso Do poder público municipal Da Prefeitura De investir em cultura E em preservação Do patrimônio Com os recursos próprios Do município E eu entendo Que as autoridades federais Devem fazer uma restrição No Brasil Afinal de contas São mais de 5 mil cidades Muitas delas Com o patrimônio histórico Para ser preservada Só que no entanto Quando Há um esforço local Nessa mesma direção Peço eu O esforço do governo federal Deve ser ainda maior A parceria A participação Deve ser presente Convencendo Por parte De fã Do Ministério da Cultura Aqui A nossa Superintendente Cátia Citou A parceria Na recuperação De dois imóveis Importantes Na Barroquinha E a Prefeitura Já havia feito A recuperação De jato Na Barroquinha E também De jato Gregório Marcos Há cerca de 10 dias Atrás Nós iniciamos Nas obras De requalificação No terreiro de Jesus Essa praça Aqui em frente Uma das praças Mais mortais Do Brasil Imagine Se a outra Cidade brasileira Empresada No Rio Que possa ter Dois patrimônios Estão extraordinários Separados Por métodos de distância A catedral De lado Da igreja De São Francisco E o outro E é claro Que o terreiro de Jesus Abraçando Por todo esse contexto E para completar Toda essa riqueza A mais antiga Faculdade de Medicina Em todo o Brasil A nossa Faculdade de Medicina Aqui no terreiro de Jesus Então a Prefeitura Está ali Requalificando Essa praça Importantíssima Vamos nos próximos dias Iniciar As obras de requalificação Da Avenida 7 E da Praça Castro Alves Fruto do financiamento Que adquirimos Com o produtor A Casa do Carnaval Foi outra Parceria com o Fã Funcionando A todo vapor Logo por baixo Na Praça Caiu Que começará A ser restaurada Também nós vamos Entregar Dois importantes Equipamentos O Prédio Para o Neve Os Azuis Onde vai funcionar O Museu da Música Brasileira E ao lado dele Em frente Ao Mercado Brasileiro O Museu da Casa Da História da Cidade Que vai abrigar O mais antigo Arquivo público Das Américas Que é exatamente O arquivo público Da cidade Do Zorão Portanto Quando nós Olhamos Uma perspectiva Dos próximos anos Não de médio Como prazo Mas de curtíssimo prazo Nós podemos ver Uma mudança em patamar Na valorização Do patrimônio histórico Da nossa capital Nós podemos Renovar As nossas esperanças De ter em Salvador Sempre Um berço Da história Da cultura Do Brasil Porque aqui Há um olhar Atencioso E preocupado Com a preservação Do nosso patrimônio Eu quero Ao início Dizer Mais uma vez A do Rio Tem instrução Da inordem de viração Que tem por ele Que se como cristão Como eu Eu citei Duas passagens Únicas na minha vida O meu batizado E o meu casamento Também como cristão Pra encerrar Eu quero dizer Que não vou me esquecer Jamais Do dia em que O senhor foi recebido Pela comunidade Só pela qual é Ana e baiana Aqui em nossa cidade Recebido nesse mês A Catedral do Assílio Aquela oportunidade Que eu estava Participando Daquele ano E é claro Mil de nós O conhecia ainda O senhor estava vindo Com origem do sul Do Brasil O senhor até se perguntava Será que Do Murilo Do Rio Do Rio Do Sul Vai se adaptar A cultura Ao jeito de ser O povo baiano Eu tenho certeza Que hoje Todos nós Rezamos muito Pela sua saúde Para que o senhor Conspecione O nosso líder Da igreja católica Na cidade de Salvador O nosso Acerismo Que traz sempre Palavras Que tocam Em nossos corações Com a ponderação Com a sensatez Mas assim De tudo Com a sensibilidade De quem se preocupa Com a nossa cidade O povo de Salvador Então hoje Eu posso garantir Irmãs e irmãos Estamos muito felizes Porque Salvador Um ato como esse Vai a cada dia Sendo merecedora Do título De primeira E melhor capital De todo o Brasil Fiquem com Deus